Música Criançada, uuuh, abra a janela queridas, uuuh, o dia está tão lindo Essa canção é pra vocês, é pra vocês Olá pra dois, tudo bem com vocês? Tia Gi, espera que sim Bem-vindos a mais uma aula, mais um dia de aprendizados Vamos começar fazendo a nossa oração Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e agradecendo ao Papai do Céu assim Papai do Céu, obrigado por mais um dia Pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família Abençoai os meus professores e os meus coleguinhas Amém Amém pra dois Vamos começar A tia quer saber como está o tempo, hein? Como está o tempo? Está ensolarado? Ou será que o tempo está nublado? Não, não, não Hoje amanheceu chovendo Será? Como é que está o tempo hoje? Já vai dar aquela olhadinha no quintal pra ver como ele está Quero saber também a data Pergunta dia, mês e ano Quero saber em que dia, mês e ano nós estamos Pergunta aí pra quem estiver na sua casa, tudo bem? Combinado? Legal? Legal E por falar em combinado Hoje a tia veio falar sobre uma coisa muito importante para as nossas vidas Regras de convivência Tia, o que são regras de convivência? São regras, são normas que a gente precisa cumprir Precisa obedecer Pra que todo mundo viva em paz, em harmonia e que não haja brigas Sabiam? Sim, ó Primeiro de tudo, uma coisa muito importante Quem conhece as palavrinhas mágicas? As palavrinhas mágicas são coisas muito boas São palavrinhas ótimas da gente aprender e praticar no dia a dia Com as palavrinhas mágicas nós conseguimos muitas coisas, ó Por favor Com licença Obrigada Desculpe-me Bom dia Boa tarde Boa noite Todas essas palavrinhas são palavrinhas mágicas Por que, tia? Elas são mágicas? Elas fazem abracadabra, é? Não E nem fazem aparecer coisas Mas com essas palavrinhas nós conseguimos muitas coisas E a principal é viver muito bem Viver muito bem Em paz e harmonia com os nossos coleguinhas Com os nossos familiares Com os nossos professores Os nossos vizinhos também É sim Vocês sabiam que em todos os lugares é muito importante ter regras para funcionar bem? É sim, ó Na nossa casa nós temos regras, não é? Tem que obedecer o papai Tem que obedecer a mamãe, a vovó Tem que ajudar alguém de casa a arrumar os brinquedos Não fazer bagunça, comer na hora certa, tomar o banho, não é? Isso Na igreja também nós temos regrinhas de convivência Na igreja a gente tem que fazer silêncio Quando o padre ou o pastor falar, não é? A gente tem que fazer muito silêncio Porque igreja é lugar de oração, de fé, de amor e de silêncio Para a gente ouvir só coisas boas para as nossas vidas Sim E na escola? Quais são as regras de convivência da escola? O que é que a gente pode fazer na escola? Para ficar todo mundo em paz e comportadinho O que é? Fazer silêncio Obedecer a professora ou ao professor, não é? Fazer os devezinhos de casa e de sala Não ficar bagunçando na hora do recreio Não bater no coleguinha, não é? E se acontecer de empurrar ou se esbarrar um pouquinho no coleguinha Pedir desculpa, não é? Quando a tia da cantina der o lanche O que é que a gente fala? Obrigado Quando chega na escolinha Bom dia, tia Boa tarde, tia Boa tarde, tio Não é? Bom dia, tio São palavrinhas mágicas e regras de convivência Vocês percebam Toda vez que vocês falarem palavrinhas mágicas Como tudo fica melhor e mais lindo É sim Eu te garanto Tia, quem é esse menino que está aí com você? Eu tenho aqui esse menino Deixa eu apresentar eles para vocês Vamos, Lucas Se apresentar aqui para dois, não é? Este é o Lucas Este é o meu amiguinho Lucas E eu trouxe ele aqui hoje Para eu contar uma historinha De algumas atitudes de Lucas Umas atitudes que não foram muito boas, não Ele não respeitou as regras de convivência Mas tinha uma palavrinha que ele sempre falava Ele sempre dizia Desculpe-me, desculpe-me Mas é certo a gente dizer desculpa, não é? Pedir desculpa É certo a gente pedir desculpa Mas Lucas Veja só o que era que Lucas fazia Não era moço Lucas ficava o tempo todo magoando as pessoas Magoava agora e ficava desculpa Batia no colega, desculpa Brigava com a mãe, desculpa Jogava o lixo no chão, desculpa Não é só assim não, viu? Não é porque a gente tem que pedir desculpa Que a gente tem que estar o tempo todo errando E fazendo coisas erradas não, viu? Fazendo coisas ruins não De jeito nenhum Vou agora contar o que aconteceu com o Lucas Prestem bem atenção Lucas era um menino muito ativo Não era moço? Lucas era um menino muito ativo Mas ele também era muito nervoso Qualquer coisinha Lucas já estava com muita raiva Bem furioso Por qualquer coisa Vejam só Qualquer coisa mesmo Ele vivia dizendo Desculpa mamãe Desculpa papai Desculpa primo Desculpa vovó Desculpa professora Desculpa coleguinha Desculpa minha vizinha Sempre fazia alguma coisa errada E achava que podia resolver tudo Dizendo desculpa 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 Repara pra isso É mole Teve um dia que Lucas Estava na escola E uma amiguinha dele Andava junto com ele Chamada Júlia Sem querer esbarro E deixou em Lucas E deixou os livrinhos dele Caírem no chão Sabe o que aconteceu? Lucas fez Sua cega Você não olha por onde anda não Que maldade hein Lucas Sua cega Você não olha por onde anda não Sua burra Preste atenção no que faz Lucas e Júlia Que era uma menina tão quietinha Tão boazinha e meiga Disse apenas Lucas desculpa Foi sem querer E saiu chorando Precisava Lucas Falar isso com a pobre da Júlia Não precisava Não precisava De jeito nenhum Lucas ter falado isso com a Júlia Quando o Lucas Se deu conta De que Júlia Estava muito magoada Muito triste Que ele não precisava Ter falado aquilo com ela Lucas chegou pra ela E disse Júlia Desculpa Eu estava muito nervosa E não queria ter falado aquilo Só que aí Já era tarde demais Júlia já estava triste Ficou muito chateada Naquele dia Ela não quis brincar Mais com ninguém Não quis fazer mais nada Na escolinha Ela ficou muito triste Por conta das palavras Que Lucas disse pra ela Mas Vendo aquilo A professora Olhou pra Lucas E disse assim Lucas Pegue uma folha de papel Eu tenho aqui Uma folha de papel Toda retinha Toda bonitinha Não tem nenhuma amassada Faça de conta Que aqui é o coração É o coração das pessoas E Lucas Olhou pra folha E disse Tudo bem professora Então Ela pediu pra que Lucas Amassasse Todo o papel E Lucas Amassou Obedeceu Ele amassou Todo o papel Pronto professor E agora O que é que eu faço A professora disse assim Lucas Agora Desamasse essa folha E deixe ela Do mesmo jeitinho Que eu entreguei a você Lucas começou A desamassar A folha A tentar A tentar Desamassar Mas ele viu Que era impossível Uma vez que a folha Era amassada Ela ficava Toda cheia De ruguinhas E não voltava Ao normal De jeito nenhum Então a professora Disse Lucas Assim é o coração Das pessoas E foi assim Que o coração Da sua amiguinha Júlia ficou Você não precisava Adora um pouquinho Mas nunca vai voltar Ao normal Lucas ficou pensativo Ele pensou Bastante No que fez E se arrependeu Ele ficou Poxa É mesmo De hoje Por diante Eu vou pensar Muito Antes de falar Alguma coisa E de magoar Alguém Porque não é legal Não Deixar o coração Das pessoas Toda amassadinha Com uma folha De papel E assim fez Lucas aprendeu A se controlar E toda vez Que ele ficava Furioso Ele contava Até dez Contava até dez E a sua raiva Passava Ele respirava fundo E continuava O que estava fazendo Sem magoar Ninguém Porque a raiva Passava Ele contava Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E a raiva Ia embora E a raiva Ia embora E quando a raiva Ia embora Pronto Passou Ele não falava Nada de ruim Para ninguém De jeito nenhum Mas Lucas A partir desse dia Começou a ser Um menino Mais alegre Mais calmo E até que um dia Ele cresceu Lucas virou um rapaz E ele começou A ser piloto De avião Piloto Piloto De avião E a partir Deste dia Que ele começou A ser piloto Ele percebeu Que a vida Das pessoas Estavam sempre Nas mãos dele E as vidas Das pessoas São coisas Muito boas As vidas São coisas Muito importantes Preciosíssimas E ele precisava Cuidar daquelas pessoas Não é? Porque ele pilotava O avião Então Sempre E Lucas Ficava nervoso Ou aflito Com alguma situação Ele lembrava Que era preciso Respirar Contar até dez E ele sempre Lembrava da folhinha De papel Que era como O coração Das pessoas E o coração De cada passageiro Daquele avião Ele precisava Tomar conta Não é? Eram vidas Que importavam Bastante Então Lucas Aprendeu A se controlar E virou Um homem Excelente Não é legal? Gostaram Da historinha De Lucas? Né? Lucas tá aqui Todo sorridente Mas no comecinho Da história Não era pra ele Estar sorrindo Não Não é? Ele fazia Um monte de coisa ruim Batia Brigava E tava sempre achando Que pedir desculpa Melhorava Não era Lucas Mas agora Ele pode sorrir Ele pode viver Alegre e sorridente Não é? Porque agora Ele é um menino Muito bom Muito legal E todo mundo gosta De ficar pertinho De Lucas Porque ele ajuda Todo mundo Não é? E agora A tia quer falar Com quem estiver Do seu ladinho Você pode chamar Por favor? Muito obrigada Ó A tia já falou Por favor E muito obrigada Né? Duas palavrinhas Mágicas Senhores pais As nossas crianças Hoje ouviram A historinha Desculpe-me A historinha Do menino Lucas Eu gostaria Que por favor Os senhores Pedissem Para as crianças Recontarem a história Pode ser do jeito Delas Não tem problema E a atividade De hoje Será uma coisa Simples Mas de grande Valia Eu gostaria Que os senhores Se reunissem Todos juntos Na sala Num horário Se tivesse todo mundo Em casa E conversassem Sobre regras De famílias Regras Valores De famílias Coisas que vocês Aprenderam Com seus pais E poderão passar Para os seus filhos Também Com seus pais Ou com seus avós Ou com outras pessoas Não é? Porque coisas boas Valores a gente aprende Com muitas pessoas Então E valores também Precisam ser passados Para as crianças Então esta Ficará sendo A atividade de hoje Aliás Estas O reconto Da história E esta reunião Em família Para conversar Sobre regras De convivência Pode reforçar Regras da escola Da igreja Ou de qualquer Outra comunidade De qualquer outro grupo Que vocês participem Tudo bem? Muito obrigada Um beijo grande Da Tia Gi Se possível Comentem aqui No vídeo O nome da criança O nome da escola E da professora Tudo bem? E até a próxima aula E até a próxima aula